Dica rápida de hoje, dedo indicador da mão esquerda, na décima casa, meia pestana até a terceira corda aqui, deixa essa quarta corda livre, e aí você vai colocar o dedo dois agora na terceira corda, na décima primeira casa, e vai fazer o seguinte dedilhado, polegar aqui na corda ré, junto com o anelar lá embaixo, o anelar, aí você sobe no médio e no indicador, serão três dedilhados, no primeiro você toca junto com o polegar, olha só, o polegar junto com o anelar, vai subindo, o segundo sem, e o terceiro até a segunda corda só, vai ficar isso aqui, ok? Fica ligado no próximo vídeo, na próxima dica rápida, que eu vou colocar a música inteira, esse solo inteiro, que é da música Cop Locks, da banda Coldplay, valeu!